Jó capítulo 3 Depois disso passou Jó a falar, e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, Pereça o dia em que nasci, e a noite me disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, seja estéreo aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz, e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não espirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que os peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e não haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro, e encheram de prata suas casas. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está, sim, o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem? Cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se regozijariam por um túmulo, que exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que, em vez do meu pão, me vem gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Apoio Obrigado.